Olá, bom dia pra você. Mais de 500 médicos vão reforçar o atendimento no Sistema Único de Saúde. Os primeiros profissionais do programa Médicos pelo Brasil assinaram o contrato no Palácio do Planalto. Começa a valer em 1º de maio a redução de 25% do imposto sobre produtos industrializados. E termina amanhã o prazo para que os pré-selecionados na lista de espera do ProUni comprovem as informações fornecidas no ato da inscrição. Terça-feira, 19 de abril, o Brasil em Dia está no ar. Oito horas da manhã estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Sistema Único de Saúde vai receber um reforço em todo o país. É que os primeiros profissionais do programa Médicos pelo Brasil assinaram os contratos de trabalho e começaram a ser direcionados para os estados onde vão atuar. Os convocados foram recepcionados no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesta primeira etapa foram convocados 529 profissionais entre médicos e tutores. Ainda neste mês serão convocados outros 1.700 trabalhadores. Esse programa vem para suprir essa necessidade dos municípios, principalmente dos municípios menores e mais vulneráveis. Profissionais como este médico que mora em Goiás e foi selecionado para atuar em Flores de Goiás, município situado a cerca de 430 quilômetros de Goiânia, capital do estado. A expectativa é boa, o salário é bom, parece que tem uma qualidade ali, a cidade tem uma qualidade boa. Os demais aprovados serão convocados até o final do prazo estipulado no edital. O programa vai atender quase 2 mil municípios nas cinco regiões do país, além de 26 distritos sanitários especiais indígenas. Um investimento de quase 800 milhões de reais. Esse programa será ampliado e eu tenho certeza que será, como disse, um novo marcador, um divisor de águas na saúde pública do Brasil. Durante a cerimônia de recepção dos contratados pelo programa Médicos pelo Brasil, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância desses profissionais para a saúde dos brasileiros. Ganha o Brasil com médicos de verdade, valorados pelo Ministério da Saúde e os próprios profissionais também são recompensados na questão salarial e a população, obviamente, que vai ter um tratamento por esses médicos profissionais bastante salutar. O Ministério da Saúde explicou os critérios que levaram o governo a tomar a decisão de, por fim, a emergência em saúde pública para a Covid-19. Entre os motivos estão a melhora do cenário epidemiológico e a alta cobertura vacinal. O Brasil tem registro de mais de 30 milhões de casos e 661 mil vítimas. E nas últimas semanas, o número de mortes no país veio apresentando curva de queda de 20%, um dos motivos para o fim da emergência nacional. O Ministério da Saúde destacou que outra razão que levou o governo federal a decretar o fim do estado de emergência em saúde pública foi o avanço da vacinação contra a Covid-19. Os dados mostram que mais de 73% dos brasileiros estão com o esquema vacinal completo, com as duas doses. 71 milhões tomaram a dose de reforço e a quarta dose já está sendo aplicada. O Sistema Único de Saúde, o SUS, também apresenta uma capacidade melhor de atender os casos de Covid-19 e outras doenças. Nós temos capacidade nas nossas unidades de terapia intensiva para um eventual aumento de casos que possa acontecer, seja em função da Covid, seja em função de outras doenças prevalentes. O Ministério da Saúde informou também que mais de 170 normas que levam em consideração a situação de emergência no país devem perder o efeito. Por isso, uma portaria deverá ser publicada nos próximos dias, principalmente para auxiliar nas ações de transição de estados e municípios. A ideia é que se tenha uma previsibilidade para que todos que de alguma forma são afetados ou que de alguma forma fizeram seus normativos com base na SPIN, consigam fazer essa reflexão e ajustar os seus normativos para que deem continuidade naquelas políticas públicas que precisam ter continuidade em decorrência da SPIN. O governo federal já enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Os detalhes do texto foram apresentados nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, conhecido como PRDO, traz as metas, as prioridades e a política fiscal da administração pública federal para o ano seguinte. Também orienta a elaboração da lei orçamentária anual. O texto, que agora será analisado pelos parlamentares, prevê um salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. Atualmente, o valor é de R$ 1.212. Toda vez que alterar a inflação, a gente eventualmente, se tiver que fazer alguma demonstração, o salário mínimo vai estar ajustado a essa nova estimativa. E no final do ano a gente faz o ajuste final. Na proposta da LDO, manteve-se para 2023, estimativa de alta de 2,5% para o PIB e inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de 3,3%. Já o crescimento da massa salarial, pela previsão, será de 4,3%. O governo federal também reservou recursos para um possível reajuste no salário dos servidores para o ano que vem. Nós incluímos na nossa estimativa de despesa de pessoal uma reserva de R$ 11,7 bilhões para o próximo ano. O texto também projeta déficit primário de R$ 65,9 bilhões em 2023 e de R$ 27,9 bilhões em 2024. Já para 2025, a previsão é de superávit primário de R$ 33,7 bilhões. A gente está em momentos de alguma insegurança nas estimativas, seja pela questão ainda da Covid, seja pela questão agora da guerra. Então, de qualquer maneira, o que a gente vê é uma melhora contínua nos resultados fiscais. A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio fez uma visita ao Ministério das Relações Exteriores, onde foi recebida pelo chanceler brasileiro Carlos França. A OMC foi criada em 1995 e tem 164 países membros, que representam 98% do comércio mundial. Em declaração à imprensa, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, falou sobre outro compromisso da diretora da OMC em Brasília, um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro pediu à doutora Nigozzi que considere na OMC lançar uma iniciativa sobre os fertilizantes, de maneira que, para que nós possamos contribuir para a segurança alimentar no mundo, o Brasil possa ter os insumos que necessita para que o agro-brasileiro possa trabalhar. Começa a valer, a partir de 1º de maio, a redução de 25% na alíquota do imposto de produtos industrializados relacionados na tabela do IPI. Vamos saber os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Oi, Natália, bom dia para você e bom dia a todos. Olha, essa redução, ela abrange uma gama de itens que vai de alimentos de origem vegetal e animal a tecidos e materiais elétricos, por exemplo. Segundo o governo federal, a arrecadação em janeiro deste ano somou 235 bilhões de reais, um recorde, um aumento de 18,3% em relação a janeiro do ano passado. Nesse cenário, permitiu a redução do imposto do IPI, que vai proporcionar uma diminuição da carga tributária e da ordem de R$ 19,5 bilhões para este ano, de quase R$ 21 bilhões para 2023 e R$ 22,5 bilhões para 2024. O objetivo do governo é estimular a economia afetada pela pandemia de Covid-19 e também gerar mais emprego e renda. A medida está em um decreto publicado na última sexta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União e ele altera o outro decreto, publicado no final do mês passado, que tratava deste mesmo assunto. Por se tratar de tributo extrafiscal, de natureza regulatória, é dispensada ao governo a apresentação de medidas de compensação. Natália, com você. Obrigada, Glauco, pelas informações. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa. Os números mostram redução nos acidentes graves e também de feridos durante o feriado. Nos quatro dias de operação, mais de 100 mil pessoas foram fiscalizadas e mais de 79 mil veículos foram abordados. Para força-tarefa, foram empregados quase 11 mil policiais. As principais infrações foram o uso de álcool volante, ultrapassagem proibida e o não uso do cinto de segurança. O total de vítimas fatais, comparado ao mesmo período do ano passado, caiu 32% com registro de 58 mortes. E termina amanhã o prazo para que os pré-selecionados na lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, comprovem as informações fornecidas no ato da inscrição no processo seletivo. Os estudantes devem levar a documentação às instituições de ensino que terão até o dia 3 de maio para emitir o documento de concessão ou não da Bolsa. Ao todo, 544.755 candidatos se inscreveram nesta edição do ProUni, que ofertou um número recorde de bolsas, 273 mil. O ProUni é um programa de acesso ao ensino superior que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas. Um outro satélite totalmente produzido no Brasil deve ir ao espaço no fim deste ano. O primeiro foi o Amazônia 1, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele foi lançado no começo do ano passado com transmissão da TV Brasil. E esse segundo satélite, o V-Cube 1, foi desenvolvido pela iniciativa privada com apoio da Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Juntos, os dois satélites prometem novos avanços nos sistemas de comunicação do país. Do tamanho de uma caixa de sapato e pesando apenas 12 quilos, o V-Cube 1 é um nanossatélite, muito menor do que os satélites convencionais, que podem pesar toneladas. Apesar do porte pequeno, o V-Cube 1 tem uma câmera de alta resolução para a sua categoria. Um satélite que a 500 quilômetros consegue bater a foto de uma região e a gente consegue ter a resolução de 3,5 metros. É como se o câmera estivesse em Campinas, bater uma foto do rio e pudesse enxergar um carro. Então é um negócio assim que é até assustador, o nível de tecnologia é feito no Brasil, né? A engenharia é nossa, com tecnologia é nossa. Tecnologias de satélite, de nanossatélite, que também foi desenvolvida por unidade Embrapi, entre diversos outros projetos em todos os setores. O projeto começou em 2018 com a intenção de testar tecnologias como o piloto automático e o rádio definido por software, que substitui partes das peças por programas de computador. O V-Cube 1 surgiu como um demonstrador, mas tem uma série de aplicações possíveis que trazem uma posição estratégica para o Brasil no mercado espacial. Ele é um satélite que vai permitir, por exemplo, que você faça comunicação com áreas remotas. Ele é um satélite que tem um sistema de comunicação que te permite coletar dados que podem te auxiliar tanto com questões climáticas, meteorológicas, a parte hidrográfica. Essa é uma aplicação muito importante do satélite. Olhando para o céu a gente não consegue ver, mas lá em cima mais de 2 mil satélites estão em atividade. Muitas das tecnologias que usamos no dia a dia só são possíveis por causa desses equipamentos que orbitam a Terra a centenas de quilômetros de altitude. A vida útil do nanossatélite é menor do que a de um satélite convencional, mas isso traz vantagens como uma evolução tecnológica maior. Porque um satélite, suponha que é feito por uma vida de 30 anos, você fica preso naquela tecnologia, então, por 30 anos. Esse daqui, como você a cada 5 anos vai ter que repor, ele é mais barato, você vai ter que ter uma reposição, mas aí você aproveita para fazer constantes atualizações, evoluir a tecnologia mais frequentemente. E a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. A gente se vê amanhã, hein? Até lá. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.